Vamos falar agora a respeito de uma situação, hoje pela manhã, aliás, ontem o Ministério da Saúde divulgou que vai fazer, espalhar testes pelo Brasil em relação a um assunto importante que é a baríola dos macacos. O assunto tem ocupado muito o Brasil, são mais de 7 mil casos registrados no país e hoje o secretário de saúde Neres Júnior conversou com Lídia Brito a respeito da preocupação com o diagnóstico dessa doença, Lídia. É, são 10 casos confirmados no Piauí, mas existem alguns casos sob suspeita, Joelson, que estão sendo investigados e a rede de saúde se prepara para conseguir atender esses pacientes e dar as orientações necessárias para a população para se evitar o agravamento da situação. E o secretário, ele fala desse reforço que está sendo feito na rede estadual de saúde no combate a essa doença. Vamos acompanhar. Nós temos aproximadamente 10 casos confirmados, nós temos um indicador no nosso site da secretaria, nós temos alguns casos suspeitos em investigação, nós já participamos, nós temos um plano estadual que foi trabalhado junto aos municípios, os municípios representados pelo Conselho Estadual dos Municípios, o COSEMES, que fizeram parte dessa elaboração. Nós também estamos fazendo treinamento das nossas equipes para que possam estar orientando os pacientes, principalmente no diagnóstico diferencial, entre a, que seria antes a varíola dos macacos, agora somos a varíola dos roedores, né? E aí nós estamos fazendo essa orientação e nós temos um plano para isso, os municípios estão orientados, bem como as regionais de saúde também, para fazer essa primeira orientação aos municípios sobre a coleta desse material dos pacientes suspeitos, mas também o acompanhamento dos pacientes e isolamento até a confirmação do caso. Diagnóstico rápido, é isso que o governo quer na ponta, né? Nas cidades, Lídia. É, preciso identificar, é uma doença ainda desconhecida, Joelson, e muitas vezes quando o paciente chega na rede de saúde, há ali uma confusão, né? E acaba pensando que é outra doença, os sintomas são parecidos com outras enfermidades, então o treinamento das equipes de saúde é para que se possa identificar o mais rápido possível do que se trata. e aquele paciente ser encaminhado já para o tratamento, para o isolamento e as pessoas também que tiveram contato com esse paciente vão ficar em observação, né? Se vão apresentar, desenvolver ou não os sintomas, né? Então as equipes de saúde estão recebendo esse tratamento, esse tratamento, né? Para que se possa resolver, dar assistência a esses pacientes o mais rápido possível. O Ministério da Saúde fez a promessa, Elivaldo, de que testes, inclusive, vão ser distribuídos pelos laboratórios públicos do Brasil e agora é aguardar que essa rede se forme para a proteção da população. Esse é o desafio, né? Enquanto isso, enquanto os testes não são disponibilizados, é importante que estados e municípios formem esses grupos de trabalho, formem esse sistema de apoio à população, observando os sinais, orientando nas precauções. O fato é que, por ser desconhecida a varíola dos macacos, precisa ser, de fato, bem monitorada, a exemplo do que aconteceu com a Covid-19. E aí